E aí Gustavão? Como é, Betão? Ó, firme. Eu vi que você deu um pique ali, meu. Eu não descia não, cara. Quem descia pra cá era minha esposa. Aqui no prédio. Pra conta que a coisa que eu pedia é minha esposa que vinha pra cá. Porque eu não tentava subir. Por que andar que você mora? Moro no sétimo, só que a caminhada aqui não dava. Você passa aqui, Gustavo? Passo. Dá uma enroscadinha e ela passa. Não, olha aqui, ó. Passo. Prefiro que pareça eu passo. Não precisa tirar a roupa, tá? Não, mas eu quero que você... Porque a gente vai mostrar antes e depois. Isso daqui vai ser... Só que a gente faz a tática, né? Um pouquinho pra cá. Passou. Aí foi. Mas aqui a gente adaptou tudo. Isso aqui não era pra vir até aqui. Era pra morrer, tipo. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Vocês viram... Opa! O Gustavo lá tá chegando aqui, hein? Tá descendo aí. Vocês viram o título do vídeo de hoje. Gustavo, gente, perdeu 10 quilos em uma semana, galera. Mostra aí, André. Mostra aí, André. Mostra o vídeozinho que a gente gravou pesando ele lá. Mostra agora. Gustavo, você me falou que tá legal. Que você sentiu. Que você melhorou. Mobilidade, tá? Outra coisa. Andando mais. Direção hidráulica do carro que eu não tinha sentido que a barriga ficava encostando. E ainda deu diferença. Vamos ver como tá na balança? Uma semana de projeto, galera. Mostra ali, André. 10 quilos na balança, galera. 10 quilos, exato. Uma semana de projeto. Projeto é sério que você tá falando. Parabéns, cara. Eu não tenho certeza. Sem medicamento, hein? Zero medicamento, galera. Zero. Musculação, cardio, a gente tá muito moderado, né? Porque o objetivo aqui tá sendo dieta e musculação. Uma semana, 10 quilos, galera. Vocês viram, galera. Hoje, na verdade, hoje é domingo. Nós estamos aqui, né? Acabei de chegar na casa do Gustavo. Episódio 3, né, André? Episódio 3, né? Da saga aqui. Transformação de vida com Aldei. Apesar que o Aldei tá trabalhando hoje e não veio o Jojo. Mas vocês viram que ele tá empenhado, galera. Eu fiz o vídeo com ele no dia que deu uma semana. E o mais incrível, vocês viram, né, galera? Que 10 quilos em 7 dias sem medicamento nenhum. Ele não tá tomando nada de medicamento. Basicamente, o que ele tá fazendo? Musculação e suplementação. Whey Protein, praticamente, é o que ele tá tomando de suplementação. Daí, agora a gente tá chegando na casa... Chegou aqui na casa dele. Eu vou mostrar um pouco da realidade. A gente vai conversar com ele. Pegar um feedback. Como foi esses primeiros 10 dias aí de projeto. E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Vamos lá que ele tá descendo. Olha aí, ó. Estamos chegando. Mostra lá, André. Olha o Gustavo lá vindo. Tá mais magro, hein? Olha, tá... Já tá andando melhor, né? Caminhando rápido. Olha que ele já tá... Já tá andando melhor, ó. Oi Gustavo, boa noite, tudo bom? E aí Gustavo? Tudo bem, Betão? Ó, firme. Eu vi que você deu um pique ali, meu. Já tá... Eu não descia não, cara. Quem descia pra cá era a minha esposa. Aqui no... No prédio. Tipo, qualquer coisa que eu pedia era a minha esposa que vinha pra cá. Quando eu tava subindo. Por que andar que você mora? Moro no sétimo. Só que a caminhada aqui não dava. Já tá andando, hein gente? Já. Eu tava falando pra galera aqui. Eu mostrei, né? Que foram... Vamos entrar que a gente vai fechar o portal aqui, né? Eu falei pro pessoal aqui, eu dei a introdução. Mostrei aquele videozinho que a gente pesou uma semana, né? Foram 10 quilos redondo. Teve até um pessoal que questionou. Falou, pô, mas vocês falaram que era 267, mas era 266. É que na verdade a gente tinha pesado 267, depois no dia que a gente pesou com o Fifa foi 266, né? Então deu a diferença de um quilo, mas também, gente, um quilo. Pra gente que é grandão assim, é um quilo, é uma variável bem tranquila assim, né? Diferente de uma pessoa bem mais magra, né? Mas Gustavão, vamos mostrar pra galera aí. Hoje é domingo. Domingão. Vamos mostrar o que você faz no dia a dia. Eu já fiquei feliz porque, ó, você viu o depoimento dele que ele não fazia... É o prédio, qual que é o seu prédio? O último? Não, o do meio. O do meio. Ele já não fazia esse percurso e já tá fazendo. Isso dez dias, né? Dez dias. Não fazia, não. Tinha que descer pra pegar qualquer coisa da portadeira. Era minha esposa. É. Ou descer de carro. Aqui, esse mercado, uma época fechou, faliu a empresa antiga. Disseram seta. Eles me ofereceram uma época da outra rede que eu tinha de academia pra montar a academia aí. É. Pra quem não sabe, o Gustavo não é de São Caetano, gente. Ele mora em Santo André, uma cidade vizinha aqui de... Da... Da Ironberg de São Caetano. Ele treina na unidade de São Caetano, mas é uma cidade vizinha. Óbvio, é ser paulista, né? São sete cidades aqui que são coladas em São Paulo. Eu vou me encostar pro carro passar. Começando aí, gente. A gente pode filmar tudo? Pô. A gente vai mostrar a realidade, né? Tranquilo. Domingo, conta aí. Domingo, você tava me falando que é o dia que você deixa pra fazer as marmitas sua do dia. Isso. Isso é importante, né? Da semana. Isso é importante com a disciplina. Porque todo mundo reclama, mas não consigo, não tenho tempo. Lá na Ironberg, a gente tem as marmitas da Clean Foods. Quem não tem essa disponibilidade, tem muita gente que compra pra semana toda. Você, como você tá com uma dieta específica, você tá fazendo, né? Tô fazendo. E eu trouxe o presente, o Jorlano Polivim, que ele tava gravando hoje. Mas mandou um presente pra você, hein? A Jorjô mandou um presente. Só não repare nada. Tá bagunça, viu? Não. Vamo lá. Tem cachorro? É só o gato. É só o gato? É só o gato. Vamo lá. Vamo lá. É macho ou fêmea? É macho. Olha aí, ó. Oi. Oi, vem recebendo aí. Olá, como vai? Oi, tudo bem? Prazer, Roberto. Tudo bom? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer. Ó, tá aqui o arsenal aqui já. Já. Já tá tudo... Mostra aí, mostra aí, André, pra você. Vem. Ó. Tá cabendo a quantidade de tudo aqui? Tá. Tá ficando certinho. Quer 500 gramas, coloca em cima e de boa. Ele vai dar uma apertadinha porque eu vou te mostrar a minha. A minha é um pouquinho maior. Ah, você fala da marmita. É. Não, aí de vez em quando o legumes não cabe, mas eu levo ele à parte. Ah, eu vou te mostrar a minha porque a minha é igual a sua. Ah, quer aparecer no vídeo aí, ó. Como que é o nome deles? É Uruca. Uruca. É... Fica quietinho, hein? Fica quietinho, hein? Fica quietinho, hein? Fica quietinho, ó. Fica quietinho, ó. Fica quietinho, ó. Como que é o seu nome, desculpa? Carol, e aí, como que tá a semana? Tá acompanhando aí o Gustavão? É, eu consigo só acompanhar em casa, né? Porque a gente fica o dia todo longe um do outro. Mas você viu, né, eu até falei no começo do vídeo aqui, você viu na primeira semana, foram 10 quilos, né. Porque esse estilo, assim, independente da dieta que o Gustavo está fazendo hoje, basicamente, é a musculação, né. Claro, está fazendo o cardio, depois a gente vai explicar o cardio com calma, mas é a musculação e a dieta. Só que a forma que a gente está colocando com o intermitente, ele utiliza mais a gordura como energia, que é a cetose, né. Isso a gente chama cetose, você tem várias formas de atingir, né, de acelerar a cetose no corpo, uma delas é o jejum intermitente. Tem gente que faz low carb, a gente não está fazendo, tá, outra estratégia, gente. Low carb é quando você não utiliza carboidrato. Nas refeições do Gustavo Fick, o nutricionista que está acompanhando aqui, colocou carboidrato sim. Só que como ele fica muitas horas sem se alimentar, a gente ativa mais essa quebra de gorduras que utiliza como energia. Então, por isso que foi muita água também, né. Porque na avaliação dele, vocês viram no canal do Jorlan que tinha muita água. Então, claro que teve muita gordura que saiu. Porque teve gente que já falou, pô, 10 quilos em uma semana não é saudável. Se a gente pegar pessoas comuns, é uma média de 5 quilos por mês que seria saudável. Mas, gente, vocês têm que entender que estar com 267 quilos não é saudável. Então, assim, a gente, nesses primeiros meses da dieta, vão ter muito mais de 5 quilos por mês, gente. Isso é normal. É diferente se a Carol fosse fazer uma dieta. Se você perder mais de 5 quilos, quantos quilos você pesa, Carol, mais ou menos? 53, 54. Então, daí se você perder mais de 5 quilos no mês, daí não é saudável. Porque é 10% do seu peso, né. Agora, a gente que é maior, a gente que é grande, assim, eu fiz uma dieta e eu perdi 13 quilos, né. Eu tô fazendo uma dieta bem parecida com a do Gustavo, só os alimentos que, assim, às vezes mudam, né, a suplementação. Mas eu tava com 116, né. Então, eu perdi mais de 5 quilos no primeiro mês. Agora, você pega uma pessoa que é mais magra, então é só pra explicar isso, porque teve gente que já questionou, né, mas não é muito. Gente, é muito, mas a gente tá falando de 267 quilos, né. 267, né, nem 10%. É, 5% mais ou menos. É, não, é bem menos, né. 5% daria 12 quilos, né. 2%, vamos colocar, então... Tá bem dentro. É, e ainda que, assim, a gente mostrou esse vídeo aí, galera, mas não foi, não é avaliação ainda. A gente só pesou pra ter uma ideia. A avaliação a gente vai fazer a cada 30 dias com aquela avaliação que a gente fez no canal do Jorlan. Com tudo, né, que daí já é completa, né. Que hoje, hoje tá completando, acho que 10 dias, né. Isso, 10 dias. Foi terça passada. É. 10 dias. 10 dias completando hoje, né. 10 dias. E você tá treinando quantas vezes por semana? Sim. 5? Você tá descansando sábado e domingo? Sábado e domingo. Por enquanto, quando eu tô terminando o tratamento no dente. Aí, sem ser esse sábado próximo, já adiciono o sábado também. Mas você vê, eu, quando eu comecei a fazer a minha dieta, eu tive problema, só que o meu foi o siso, que eu tirei e inflamou. Eu fiquei 17 dias sem treinar porque inflamou muito. Então, eu tava com muito medicamento e inflamou bastante. Mas eu continuei a dieta, até tava batendo, né, tava líquida a minha mesma dieta, tava batendo. Depois eu voltei, voltei pra musculação, depois fazer o cardio. E continuei perdendo peso, né. Isso que é legal. Ô, Gustavo, vamos mostrar pra galera? Porque, assim, a gente tem um problema no trabalho, gente. O trabalho que a gente vem fazer na musculação e alimentação. Mas a gente precisa, no caso do Gustavo, ter um cardio, por causa do coração dele, que tá um pouco hipertrofiado por causa do tamanho dele. Então, assim, a gente vem fazendo o cardio também, mas a gente tá com uma dificuldade grande com o cardio. Você tem aquela sua bicicleta pra mostrar pro pessoal? Não, bicicleta. Bom dia, galera. Ontem não consegui mostrar pra vocês que eu deixei pra fazer no escritório por causa da altura do banco. Ficou mais confortável do que fazer em casa no sofá. Esse aqui é o que eu tô fazendo o meu cardio. Faço uns 5 minutos, mais ou menos, dou uma pausa de uns 2, volto. Até dar uns 40 minutos diário, tá? A gente pega aqui e vamos embora, ó. Que é pra um galho. Quando não tá chovendo ou tô com o tempo um pouco mais livre, eu vou andar no parque, que é aqui perto do escritório. Aí eu faço um lago em torno de meia hora andando. Dou umas pausas ainda, por conta da dor que ainda tem na lombar. Mas pra quem ainda não andava, nada, nem alguns metros. Agora eu consigo andar 15 minutos sem parar. E isso aqui a gente vai embora. Vamos fazendo até média de 5 minutos ou eu vou ficar doendo mesmo. Fechou? Tá no escritório. Ah, tá no escritório. Porque eu tô fazendo lá que lá ficou mais confortável. Eu acordo, tomo meu banho e vou pro escritório. E aqui eu tô andando aqui embaixo. Ó, mas isso é uma coisa que a gente já tá trabalhando, gente, pra vocês entenderem. Pra vocês entenderem uma coisa. Os cardos, eles vão até 180 quilos. Tem marcas que é até 150 quilos. Então assim, às vezes dá pra fazer. Força um pouquinho, dá pra fazer. Mas a gente não consegue. Essa bicicleta... Eu vou pôr foto pra vocês, pra vocês verem como que ele é. É uma bicicleta de chão. Vocês estão vendo a imagem aí no vídeo. O Gustavo senta na cadeira, senta no sofá. Porque daí o peso fica no sofá e ele consegue fazer no chão. Mas o Gustavo, eu tenho uma novidade pra você. Eu já entrei em contato com algumas empresas no Brasil. Uma delas é a Total Health, que me deu um feedback. Eu conversei direto com o dono da empresa. E eles estão desenvolvendo. Eles nunca tinham pensado nisso, né? Mas como foi um pedido, na verdade não meu, mas da Ironberg. Pô, a Ironberg é referência no Brasil inteiro com academias. Eles se sensibilizaram com o projeto que a gente tá fazendo. Eles estão desenvolvendo, dentro do molde deles, pra começar uma bicicleta horizontal. Mas eles estão desenvolvendo uma mais reforçada pra suportar maiores preços. Porque assim, você, a gente tá mostrando pra galera aqui. Vai mostrar passo a passo esse processo de emagrecimento. Mas quantas pessoas no Brasil tem, né? Eu já recebi, não sei se você recebeu, mas eu recebi no meu direct já. Cara, caras com 200 quilos. Até de 300 quilos. De 300, não. Eu peguei um lá que tava com 220, que já veio aqui também falando. 220. Um com 190, que também já é a mesma coisa. Não consegue fazer os exercícios. E teve gente que já me mandou mensagem fazendo a redução mesmo. Que tava com 210 e já tá com 150 agora. É, mas sem fazer cirurgia. Sem cirurgia. Isso é importante, viu gente? Porque tem muita gente que tá mandando mensagem. Falou, ó, eu quero fazer a bariátrica, quero seguir. O nosso projeto aqui, gente, é sem remédio, nada de medicamento. Vou até mostrar o presente que o Jordan mandou aqui pra você. Mas assim, é só suplementação e musculação. O cardio a gente vai introduzindo. Deixa eu mostrar aqui que o Jordan mandou, que tá dentro da sua dieta. Tem uma novidade na dieta, tá, Augusto? Ó, esse daqui foi o Jorlan que mandou pra você. Ele não pôde vir, mas mandou de presente. É um whey isolado, que é o whey que o nutricionista passou pra você na dieta, tá? Que é o que você vem usando, tá? Esse é o isolado. E agora, lembra que a gente conversou com o Fih sobre o pré-treino? Sim. O Jorlan mandou isso também, porque ele liberou desde que, assim, que como a gente não quer interferir o seu sono e você treina à noite, então ele colocou uma hora antes, uma hora antes pra você treinar. Se você treinar às seis, tomar às cinco, daí é tranquilo pra gente não interferir o seu sono. Fechou. E brigadão, hein, Jorlan? Ó, presente do Jorlan mandou pra você. Não pôde vir, mas mandou aí que é o whey que ele tá na dieta dele. Fechado. Vamos mostrar pra galera um pouquinho aí do seu passo a passo, do seu dia a dia. Apesar que tá no horário de comer, né? Você quer comer antes ou quer... Não, tô tranquilo. Você tá tranquilo? Tô tranquilo. Você conta pra galera, você tá sentindo muita fome? Nos primeiros dias sim. Nos primeiros dias foram bem cruéis. Agora, com uma semaninha, já passou. Tem dia que aperta no horário que acorda, que já até é acostumado, né? Que acordava, comia alguma coisa e meio dia ela aperta, mas depois passa normal. Só os eletrolíticos que você tá tomando ou não? Tomei uma vez só. Uma vez só. Eletrolítico, até o Baracá falou nisso, quem não assistiu o podcast, assiste o podcast do Baracá, falou muito sobre jejum intermitente. A gente passou pro Gustavo, o Fih, né? O nutricionista passou, mas não precisou utilizar. Era pra ele tomar só se precisar. Então foi só um dia. Foi um dia só. Legal, você já se adaptou. Eu, quando comecei a fazer intermitente, eu demorei 15 dias pra me adaptar. Você, você vê que... Mas eu tomei no máximo 15 dias. O meu foi um que eu tava bem ruim, bem enjoado. Tomei e melhorou. Aí depois pra cá, não deu mais diferença não. Só que quando aperta mesmo, mas aí toma uma água, alguma coisa assim, já passa. Legal. É importante a gente passar que assim, ele nem, por exemplo, o cafezinho ele tá usando adoçante. É puro. É puro. Tudo puro. Você fala, por quê? Pô, não tem a caloria com o adoçante. Gente, não tem a caloria, só que o cérebro não entende que você não tá comendo açúcar. Então, você sente aquele gostinho de açúcar na boca, o cérebro não entende, daí ele dá uma excitada no pâncreas, libera a insulina, dá vontade de comer. Então, nem chiclete, né? Você fala, ah, um chiclete sem açúcar. Nada. Nada, nada, nada tem pra não excitar o pâncreas, né? Não liberar a insulina e ele não querer comer antes da hora, né? Sim. Continuar a cetose. Você tá fazendo, como é a primeira refeição? Tá... É às quatro da tarde, a segunda às sete e a última às dez. São três refeições. No programa que ele vinha fazendo antigo, ele tinha um pouco menos de calorias. O que o Fih fez? Ele subiu as calorias. Então, assim, gente, o jejum intermitente é uma estratégia que ele tá fazendo. A dieta, daí depende de cada pessoa, né? O dele, o Fih subiu um pouco as calorias, colocou um pouco mais de caloria que eu vinha comendo e tá dando mais resultado, né? Tá. Porque, vocês verem, ó, ele tava comendo menos... Usando a caneta. Usando a canetinha antes da gente fazer. E o máximo que eu perdi em um mês foi três quilos. E mantendo a dieta bem a risco. Ó, isso daqui é legal pra dar um corte, ó. Ele tava fazendo uma dieta, tava comendo menos. Tava usando a canetinha. Não vamos falar, não, pra gente não tomar processo. Mas é a canetinha. Tem várias aí, gente. Tem uma americana agora que dizem que tá salvando vida pra quem não quer ir pra academia. Tava tomando a canetinha, comendo menos e perdeu três quilos em um mês. Agora a gente, natural, comendo mais, dez quilos em uma semana. E com carboidrato, que eu tava fazendo low carb e dieta líquida. Olhei. Então, é bem diferente. Mostra aí, vamos mostrar um pouquinho, porque isso é importante pra vocês que querem fazer dieta. Tem muita gente que tá mandando mensagem pra mim, pro Gustavo, daqui a pouco pra Carol também, né? Que a Carol tá ajudando. Mas assim, é importante isso, ter organização. Isso daqui que a gente veio mostrar no domingo, é o que ele faz, daí você congela, né? Congela. Ele deixa congelado, daí não tem como. Porque, como que era a sua realidade? Você não contou, você contou pra mim, mas conta a sua realidade. Ih, não, não pode, a Carol tá aí. O Carol, você... Não, pode, ela sabe. Ela sabe, ela sempre pegou no meu pé pra fazer marmita. Eu nunca quis fazer marmita. Mas como que era antes da gente começar aqui? Antes era o que tinha na rua pela frente, eu comia. Lanche, comida, essas coisas e... O que que você mais errava? Besteira, que era o mais rápido. O que exatamente? No dia a dia. McDonald's, Burger King, que é o mais rápido. Porque eu trabalho com informática o dia inteiro na rua, rodando nos clientes. Com isso, o que que a gente pegava? O mais rápido. Pô, drive-thru, pega, a gente vai comer no carro, tem pro deslocamento, vamos embora. Fast food, posto de gasolina, posto de gasolina, coxinha, refrigerante, achocolatado. Tudo, principalmente caputina alpina. Então, porque daí você vai no posto de gasolina. E eu sei porque eu também fazia aí a mesma coisa. Eu fico o dia inteiro na rua também. Então assim, você vai, daí você pega um achocolatado ou um caputino, que é puro açúcar. Daí você come um pão de queijo, uma coxinha. Lá se vão 1.200, 1.500 calorias nessa brincadeira, gente. Então, a gente calculou por cima o seu dia a dia, do que você passou. Café da manhã no posto de gasolina. Isso. Almoço. Almoço, quando dava pra almoçar, que era duas vezes por semana, três, era bem difícil. Mas pula. Almoço a gente pula ainda. Fast food. Ou o posto de gasolina de novo. Às vezes uma churrascaria que você falou que ia. Também, também. Que daí, o céu é o limite, né? O céu é o limite. Imagina, né? Chegou na churrascaria, fala, puta, vamos... É o prejuízo. É o prejuízo ali, né? E daí, à tarde, posto de gasolina de novo. Posto de gasolina de novo. Porque até que eu tenho muito cliente de posto de gasolina. Eu vivo bastante em posto. Aí já... Antes de começar a treinar, você chegava que horas em casa? Em casa? Umas sete, seis e meia. Daí você fazia a janta aqui? Aqui ou a gente pedia alguma coisa. Se eu já não tivesse passado no caminho pra pegar espetinho, pegar pão em padaria que eu parava direto. Pão, pizza. Pizza de sábado e domingo era lei. Entendeu, gente? Gente, então, pra vocês terem ideia, a gente somou por cima, assim, a gente fez um cálculo por cima. Dava de oito a dez mil calorias num dia normal, assim. Com fast food, posto de gasolina, pizza, tudo. Então você imagina. Isso tudo, gordura, açúcar, né? Aquele... Aquela montanha de açúcar em tudo. Aí fora os chocolates. É, não, gente, então, assim... Sobremesa, né? Sobremesa. O galo sempre tinha um no Quartaluz. Agora nós vamos mostrar pra vocês o que ele vem comendo, porque tem muita gente que tá perguntando. Pô, eu queria me ajudar, queria entrar no projeto. Gente, assiste os vídeos, porque o Gustavo vai motivar você no Brasil inteiro, entendeu? E quem, quem é de São Caetano, Florianópolis, Maringá, Santos, São Paulo, em breve Alphaville, vai ter Aramberg. Porque é o caso do Gustavo. O Gustavo mora em Santo André e vai até São Caetano, tá? 20, 30 minutos de carro aí, dependendo do trânsito, né? E se desloca, né? Se desloca. E eu tô vendo aqui bastante bebida, hein, Gustavo? Tá sem nada. Desde que começou mesmo, sem nada. Tá conseguindo, segura? Tranquilo. É que bebida eu sempre bebi casualmente. Aí quando vinha alguém em casa, que a gente dava uma extrapolada. Mas fora isso, tem bebida aí que tem até mais de 8 anos que tá aí. É, porque assim, o que que eu posso te falar? Assim, não gerar expectativa, mas assim, a gente tá num processo agora, eu criei uma meta com os professores da Aramberg, ela tava até falando com a Ju, pra gente, esse ano a gente chegar em 99. Esse ano, a gente quer chegar, virar um ano, sair da casa dos 200, sem medicamento, galera. Com musculação e dieta. Por quê? Eu vou sentar com o filho pra gente bolar uma estratégia, porque você vai ter uma refeição livre. Não é porque você tá bem acima do peso. Eu tô quase 90 dias no intermitente já. Já virou, meu lifestyle já é esse. Minha esposa já, ela já faz, claro que come diferente, mas tem dia que ela já faz. Antes ela tinha que acordar e comer, primeira coisa. Então, hoje ela já aguenta, já fica mais tempo. Não igual a gente que faz 18 horas, né? Que a gente precisa, né? Pelo nosso estilo de corpo, a gente precisa até fazer mais horas. Mas ela já se adaptou também. Então, daqui a pouco, a gente vai sentar e você vai ter uma refeição livre. Mas não é um dia livre. Você vai ter uma refeição livre. Que daí, a gente vai pegar isso daqui, gente, ó. Isso daqui é o principal, ó. Pra dar resultado, dar balancinha. Você não vai ter essa balança aqui. Você vai falar, você vai escolher o que vai ser a sua refeição livre. Ah, eu quero pizza, ou eu quero um fast food, ou eu quero um churrasco. Eu, por exemplo, essa semana, a minha refeição livre, eu fui no mexicano com a minha esposa e com a minha filha. Cara, eu falei, vou detonar, vou detonar. Cara, eu bebi um chope, mas não detonei, cara. Não detonei porque assim, cara, a gente já começa, já pensa diferente. Não é porque, ó, eu tô na dieta. Não, cara, você não consegue mais comer tanto. Então, eu comi, eu comi um pouquinho de tudo. Eu belisquei, tomei um chope diferente. Mas nem tomei marguerita, nada assim, cara. Então, assim, porque a cabeça já não é mais aquela cabeça de quero destruir. Mas na minha cabeça, eu falei, pô, e eu faço o meu hoje, na minha realidade de hoje, eu tenho uma vez na semana. Então, a gente vai depender do seu, a gente vai sentar com o Fio, a gente vai elaborar. Pode ser que você tenha no começo uma por mês, daí depois uma, 15 dias, até chegar, que nem eu tenho, assim, uma na semana. E depois, quando você chegar no peso, pode ser duas, entendeu? Porque a sua realidade vai ser sempre comer certinho. Então, assim, pode ter uma na semana, mas na hora certa, entendeu? Primeiro, vamos enxugar tudo isso, vamos continuar com o trabalho, porque ainda não é a hora da gente ter, entendeu? Nossa, fechado. Vamos mostrar aí para a galera como que é, então? Aqui tem a parte que a gente já deixou preparada, né, que é os legumes, brócolis, chuchu, frango sem óleo, foi bem passado o tempero básico. Filipe de frango, né? Filipe de frango para ficar bem magrinho. Essa semana escolhi a carne de panela, mas é o patinho, pedi para cortar em cubo. Patinho. Com tomate picado dentro, nada de tomate, moro de tomate, nada, tomate, tomate mesmo. Ó, as carnes que o Gustavo está utilizando, basicamente, é filé de frango, né? O filé de frango, você faz do jeito que você quiser, né? Você pode fazer moído, você pode fazer desfiado, aqui ele está em cubinhos, né? Mas tem cubinhos. Então, você faz do jeito que você quiser. Basicamente, é frango e patinho, que são carnes magras. Mas, duas vezes na semana, agora a gente conversou com o Fih, ele liberou de uma refeição duas vezes na semana, ou o filé mignon ou a fraldinha. Que ele é um pouco mais, tem um pouquinho mais de gordura, sempre limpa a carne, mas para mudar um pouco, dar uma variávelzinha leve, mas para você mudar. Isso, eu farei isso com o arroz que está aqui e mais a vagem, que é mais um legume para dar uma variável. Mais um legumes verde. Isso é importante, gente. Você viu que só aqui, de hoje, ele tem três legumes diferentes, né? Que ele vai montar as refeições da semana toda. Então, ele tem três legumes. O que é importante? Variar. Nesse momento, ele tem mais legumes verdes, né? Então, ele não tem cenoura, que tem um índice que vai ser um pouco mais alto. O nutricionista colocou mais legumes verdes, né? A salada é à vontade, quando tiver as refeições aqui, né? É só segurar o azeite, né? Isso já não está usando mais. Não está usando, né? Coloca um pouquinho de sal, né? O vinagre, o limãozinho, né? É tranquilo. Mas é importante ele ter uma variedade de legumes. Se você conseguir variar dez legumes na semana, é maravilhoso, cara. Só microbiota, macrobiota, tudo para o intestino ficar redondinho. Ah, falando de intestino, como que está o seu intestino? Como que... Porque teve um dia que você falou que deu uma... Estava mais vezes indo no banheiro. Foram duas vezes que deu isso. E isso eu estou tentando ainda ver o que pode ter causado. Porque literalmente não fugi da dieta, seguindo a regra direitinho, não abusei do café. Não abuso. Foram os dias que deu em torno de duas xícaras no dia. E tomei uma Coca Zero no dia. Isso que eu estou achando que mistura nas duas... Mas a Coca Zero você tomou na janela de... Na janela do... Foi junto com a janta. Ah, então tranquilo. Antes disso, nada. Você está liberando água, né? Mas só dois dias depois não deu mais. Não, não foi a um... É, pode ser. Você está colocando gelo na sua marmita, né? Porque como você sai e fica o dia inteiro, às vezes pode o ovo azedar, alguma coisa assim, a comida, a saída da geladeira. Podia ter sido isso. Mas também você está liberando, né, cara? Sim, está limpando. Está saindo, está saindo tudo. Essa gordura, seu fígado, né, cara? Seu fígado é a primeira gordura que a galera que reclama, ah, estou com gordura no fígado. Primeira gordura que vai zerar é a gordura no fígado. Mas por incrível que pareça, Gustavo, eu estava conversando com o Dr. Bruno, que olhou os exames dele, que pediu os exames dele, e os seus exames não estão tão ruins. Eles não estão normais, mas eu creio que nos três primeiros meses você já vai normalizar os seus exames. Porque o Gustavo é novo, gente. O Gustavo tem 31 anos só. Então, assim, isso ajuda, né? Se a gente pegasse um projeto, você com 50, 60 anos, já é mais difícil. Então, assim, isso é bem novo. Então, isso ajuda bastante. Mas eu creio que em três meses os seus exames vão estar normalizados. Eles não estão absurdamente, assim, altos, os colesterol, no geral, tudo está um pouco acima, mas nada preocupante. Tanto é que o cardiologista liberou você para tirar de física, assim, bem fácil. 100%. Daí monta toda a dieta. Monta toda a dieta, fecha bonitinho. Se a tampa estiver mais ou menos, a gente ainda passa um filme para não correr o risco de gelar. E freezer. Legal. Joga para o freezer. Aí a única coisa que eu faço diário é o ovo. Antes de sair de casa... É, o café da manhã dele, que está sendo às quatro horas da tarde, está sendo o ovo, a proteína, né, que o Gustavo já passou. E o que mais que tem? É, cinco ovos e duas fatias de pão integral. Integral, né? E aqui o arroz também integral. Integral também. Tem gente que fala, ah, já tenho legumes, né? Porque, por exemplo, o bodybuilder não come arroz integral. Come arroz branco, né? Porque o índice de ser mais alto. Ah, se eu já tenho legumes, ele não precisa ser integral. Mas o integral, a estratégia, foi que segura mais a vontade de comer. Então, é tranquilo. Você está indo de boa? Você comia arroz integral antes ou não? Não. Nem na dieta que você estava fazendo? Nem na dieta, porque não tinha, na outra não tinha. Aí você adaptou bem? Sim, eu fiz metade da semana com o branco que a gente ainda tinha em casa e depois eu passei para o integral. Está indo bem. Que legal. A gente fez meio a meio, mas esse aqui deu para notar que quando pega, sustenta um pouquinho mais. Bacana. Parece que sacia mais. Então, vou montar seu prato aí que eu vou comer junto com o Gustavo aqui porque também está na hora de comer. Então, vamos comer junto aí. Agora nós vamos mostrar aqui que eu quero mostrar antes e depois. Mostra aí, Gustavo, o banheiro aqui. Você falou que você... Ah, eu não. Você não passa ali não. Passo. Não. Passo. Entra de lado e a gente passa. Eu estou com 103 quilos, olha. Você falou que você passa aqui, Gustavo? Passo. Dá uma enroscadinha na casa. Não, olha aqui, ó. Passo. Prefiro que pareça, eu passo. Não precisa tirar a roupa, tá? Não precisa tirar a roupa, mas... Eu quero que você... Porque a gente vai mostrar antes e depois. Isso daqui vai ser... Isso aqui a gente faz a tática, né? Um pouquinho para cá. Passou. Aí foi. Mas aqui a gente adaptou tudo. Isso aqui não era para vir até aqui. Era para correr junto aqui com aquele de... Ah, então... Com folhas. Mas não ia servir. Aí ele foi adaptar. Essa parte a gente adaptou. E aqui também. Porque a privada era um pouquinho mais para cá. A gente teve que colocar mais para lá para poder entrar. A gente aumentou um pouco o banheiro. Pedir. Mas para passar, dá. Faz o esqueminha, olha. Vai embora. Não. Mas você vai ver que já já, cara. Você vai ver que... É legal mostrar para vocês, para ver as dificuldades do dia a dia, né? Sim. Porque uma outra coisa que você relatou para mim é o carro. Sim. O que você falou do carro lá aqui? Explica para o pessoal lá. O que você falou para mim no dia que a gente pesou? Desde que eu comprei meu carro, eu não tinha visto a direção hidráulica dele. Porque a barriga encostava. 100% ficava em cima. Aí a direção fica dura. Depois ali eu fui manobrar um dia e falei, nossa, o carro está tão mole. Na hora que eu vi, eu estava usando agora a direção hidráulica do carro. Não está mais encostando a barriga. Caramba. 10 dias, cara. 10 dias. Você vai ver que é legal a gente mostrar isso, gente, para depois mostrar o depois. Sim. O Gustavo de Santos, eu tinha falado 15 quilos, né? O dele completou 40 dias de projeto. 17 quilos. Ele perdeu. Ele estava com 150, está com 133, né? Agora já deve estar um pouquinho... O seu, o que eu te falei, o seu vai dar mais ainda nesses 40 dias, porque você está um pouco mais assim do que ele, né? Sim, bastante água, tudo mais rápido de perda, né? Agora vamos comer, gente. Não é dieta, gente. O que ele está fazendo não é dieta. Isso daqui é o estilo de vida. É igual eu falei, a Ironberg não é academia. A Ironberg é o estilo de vida. Quem treina lá, você fala, ah, a academia é só para atleta. Nós somos atletas. Qual que é a diferença minha e do Gustavo para o Bruno Santos? O Bruno Santos tem 150 quilos, né? Mas o dele, ele compete. Mas o estilo de vida é parecido. O Bruno Santos faz isso. O Jordan faz isso todo dia. 365 dias por ano. É, ele vai uma vez por semana na pizzaria. Ele vai às vezes no japonês. Lógico que vai, gente. Ele tem que ter esse ambiente social. Não nesse momento. Quando o Bruno Santos vai competir, ele não vai num restaurante japonês. Mas agora, assim, uma vez na semana, às vezes duas, vai, gente. Tem que ter. Tem que ter o ambiente social. Você vai ter também, Gustavo. Fecha, vai ter. Eu vou pôr a minha para esquentar. A minha também está... Hoje, 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 está... Acho que é fraldinha, hein? Eu não vi. Minha esposa aqui preparou o ropóquinho que eu tinha. Pode sentar lá. Pode, fica à vontade. Olha aí, ó. Quanto tempo que eu passo por aí? Um, três minutos. Ou dois, né? Não sei, é portos, micro-ondas? Mais ou menos. Ah, põe dois. Põe dois, tá bom. E você, André? Cadê a sua... Cadê a sua marmita, André? Ah, ainda não está na hora, não. Pegou de queijo, eu fiz pão de queijo. Não, eu estou na dieta também. Estou na dieta também? Ah, pode fazer o prato. Fica à vontade. Você viu, hein? Você viu que ela fez pão de queijo. Sim, mas é para ela. Eu não pego. E você... Mas está dando aquele desespero? Porque, assim... Ontem foi um teste gigante que eu fui numa festa ontem. Na festa... Aniversário com salgados, coxinha, carne louca, bolo. Mantive, levei meus negócios, tive apoio da família. Pô, que legal, hein? Com a minha malinha ali, bonitinho. Peguei em quatro horas o ovo. Às seis e meia a gente estava para vir embora. Acabei jantando lá e jantei para cá. Mas o pessoal entendeu super bem e dando apoio lá. Falava no... Foi uma festa de família. Isso. Aniversário da minha cunhada. E a família está dando apoio. Está, está. 100%. Isso é importante, gente. A família dá o apoio. Isso é muito importante. Porque... É... Isso muda tudo, entendeu? Porque antigamente você fazia isso. Daí... Não, mas é só hoje. Come. Não precisa ser bitolado. Não, gente. Tem que ser, né, cara? É um propósito. Não precisa ter, entendeu? Já abusei bastante. Agora... E é o que nós falamos aqui, ó. Ser redundante de novo, galera. Daqui a pouco você vai ter o dia... A gente falou de refeição livre. Pode ser que o dia da refeição livre seja o aniversário, uma festa de família, alguma coisa. Que daí você não vai levar balança. Mas vai ser uma refeição. Tando com a cabeça certinha. Que daí você vai ver que essa refeição vai dar todas as calorias do dia. Não que você não precise comer as outras. Mas é uma na semana, entendeu? Sim. Você fazia todo dia. Era todo dia. Era diário. Sábado e domingo um pouquinho mais pesado. Era só franqueira mesmo. Mas você sabe o que eu percebo com o jejum intermitente? Por exemplo, eu... Eu quando eu fazia dieta normal sem ter uma estratégia traçada, a minha filha... Eu tenho uma filha de 7 anos. Ela pegava um Oreo, comia dois. Papai, você quer um? Daí eu comia a bolacha inteira. Por quê, cara? Porque você dá aquela... A taca de novo, né? Agora não. Agora eu como junto com ela, que nem você falou, aqui. Eu não vou na festa. Eu fui na festa, eu falei pra ela que ela quer seguir junto, bonitinho, pra ela não dar vontade. Falei, não. Você pode pegar também suas coisas, né? Eu também tenho que saber me controlar. Pra não dar vontade. Porque pão de queijo, ela gosta bastante. Principalmente de domingo, a noite que é o café que ela gostava de tomar. Falei, não. Continua. E eu vou continuando minha dieta certinha. E daqui a pouco... Daqui a pouco... Vocês vão comer uma pizza, entendeu? Mas... Daqui a pouco, gente. Calma, né? Não é agora. Não é agora. O seu esquentou? Também sim. Eu acho que ainda tá gelada. Garfa ou colher? Pode ser... Pode ser colher mesmo. Eu tô acostumado já. Essência. Talvez se esquentou, senão a gente põe mais um pouco lá. Aí a minha, gente, ó. A minha já tem um vermelhinho aqui, ó. Mas não muda, né? Não muda, ó. Deixa eu ver. Tá bom. Tá bom mesmo? Senão põe mais tempo lá. E a sua? A minha eu vou pesar agora que a carne moída aqui já tava pronta, que é da semana passada. E vou pesar logo a vezinho pra fazer. Você tá vendo, gente? É isso aí. Uma balança só dessa custa o quê? 50 reais, gente? Menos. Compra por 30. Foi menos. Foi uns 15 reais aqui. Caraca. Foi mais caro o frete do que ela. É. Tô firme e forte, hein, gente? Quantas gramas agora? 200 gramas de arroz. É. Que é bastante arroz. 200 gramas de carne também. Patinho aí, né? Patinho moído. Esse já tava pesado? Já. Já tava do jeito. Ó, dá uma olhada, gente. O tanto de comida que tem ali, ó. Ali eu vou chutar, deve ter mais ou menos esse prato aí, eu creio que umas, talvez umas 600 calorias. É um... Se for no fast food, é um hambúrguer. Um hambúrguer. Só que você não... Um hambúrguer você não consegue e não vai saciar a sua vontade de comer. Olha o tamanho do prato. Ainda falta 100 gramas de legumes. Olha aí, ó. Ainda falta mais ou menos. Tá vendo, gente? Você é o que você come. Entendeu? Sim. Você é o que você come. Sem falar disposição, né? Ele relatou pra mim, ó, Carol, quando a gente chegou, que ele falou que quando tocava alguma coisa, chegava a encomenda, ali, você que descia. Uhum. Agora já tá indo. Já dá pra ir e voltar. Tá. Porque antes não descia, não. Então, você imagina daqui um mês, daqui dois, daqui três meses. Na diferença que vai dar, não. Aí você vai falar, não, o quê? Eu não vou querer mais voltar. Isso aí vai ser seu estilo de vida, entendeu? Sim. E um dia na semana, vocês querem pegar açaí, você quer comer o seu pão de queijo, ó, vamos comer uma pizza, vamos tomar um vinho, não sei. Pô, eu tomei chopp ontem, não. Sexta-feira. Tomei chopp. Mas eu não, eu não, eu não fiquei bêbado. Eu tomei três chopps, eu tomei. Fui na mexicana, eu tomei um chopp com pimenta. Eu nunca tinha tomado isso, cara. Meu, que gostoso, tal. Só que se fosse antes, eu ia tomar dez. Eu tomei três, não porque eu quis me segurar, não. Porque, pô, já fiquei cheio, já comi, já comi tudo. Comi um pouquinho de tudo, né? Era tipo uma rodada de mexicana, assim. Não era um prato à la carte, né? Comi, comi um pouquinho de tudo. E no final, ainda, minha filha quis comer churros. Daí eu comi um pedacinho e tal, mas que eu não aguentava mais. Só porque eu comi. Mas é uma refeição na semana, né? Sim. E tá indo tranquilo aqui. Ainda dá pra... Você ainda não vê a vontade. Ó, gente, agora a gente vai comer. Gustavão, o próximo vídeo com a galera, a galera tá pedindo um vídeo de treino, né? Sim. O Gustavo tá treinando, gente, todo dia. Todo dia. Já virou celebridade da Macarelia. Todo mundo já conhece ele. A gente vai marcar um treino e a gente vai filmar o próximo treino, tá? E daí vamos ver se a gente vai na Total Health lá pra ver se deu certo. Porque eles estão desenvolvendo o pessoal de engenharia lá pra ter uma bicicleta aí pra aguentar o Gustavão e depois, né, Gustavo? E depois eu acho que vai chegar uma hora que você não vai nem precisar mais dela, né, cara? Aí já vai pra normal. É, vai pra normal. Fichado então, galera? Valeu. Valeu.